Oi gente, tudo bem? Bom, eu sou a Teacher Elle e eu estou com um convidado super especial hoje, que é o... Ulisses Carvalho do Tecla Sap. Que já esteve aqui antes. Ah, tu quer que eu coloque? No meu tem o Tecla Sap. Que já é clássico, né? Só você me passar que eu coloco, não tem problema nenhum. Bom, e o Ulisses já esteve aqui antes, né? Então foi um papo super legal que a gente teve. Eu também já estive no canal dele. Inclusive você tem que se inscrever no canal dele, né? Se inscrever no meu. Que é muito importante pra você poder aprender mais e mais e mais sobre esse idioma que é o inglês. E hoje a gente tá fazendo um vídeo respondendo, né? Uma... várias perguntas que começou com a Karina. Uma music tag. Começou com a Karina do canal English in Brazil. E a Karina também marcou algumas pessoas. Marcou a tia do inglês e a tia do inglês me marcou. E já faz tempo que eu tô pra fazer esse vídeo. E agora que eu tenho um convidado super ilustre. Ele vai fazer as perguntas pra mim? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Não é mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Sem enrolação. Como? Como a música te ajudou ou ainda te ajuda pra aprender inglês? Oh my gosh. Bom, a música me ajudou. A gente tava falando antes sobre isso, né? A música me ajudou demais porque eu basicamente aprendi... Não tudo que eu sei, né? Não vou dizer que tudo que eu sei, mas muito do que eu sei hoje eu aprendi com a música. E eu comecei a cantar e querer ver a letra da música que eu tava cantando. Muito novinha. Acho que uns 5 anos atrás, quando eu tinha uns 7, 8 anos. Pode ser a barra agora, né? Outro dia, outro dia. É. Mas eu pegava a letra e queria cantar. E isso me despertou curiosidade e queria aprender muito. E me ajudou muito também com a pronúncia, eu posso dizer. Me ajudou bastante. E como faz pra decorar? Como é que você absorveu essas palavras e expressões novas? Porque gostar, se interessar, ok, muita gente faz. Mas e aí? Como é que isso grava? É, não é só sair cantando com a letra, né? E ah, vou cantar e tal. Mas grava, né? Eu memorizei muita coisa assim. Eu queria saber como aconteceu isso com você. Não, eu desenvolvi todo um sistema de estudo, sabe? Caderninho, você anotava? Caderninho, eu anotava as palavras que eu tinha aprendido, as expressões. Até, tipo, os tempos verbais também, sabe? Eu separava, eu via que tinha um will. O que que é isso, sabe? Eu via que muitas vezes o verbo mudava. E tinha um last night. Tá falando do passado. Então, muita coisa eu fui percebendo. E aí você consultava alguma gramática, uma obra de referência? Sim, porque quando eu era mais nova, não tinha internet, né? A internet é uma coisa... Tell me about it. É, então eu tinha, assim, livros gramaticais, digamos assim, né? Que tinha gramática e eu pesquisava bastante, estudava bastante. Tinha dicionários de inglês e português, inglês e inglês também, sabe? Então eu fui estudando sozinha. Eu também tive uma professora particular quando eu era mais nova. Claro, pra complementar. É, ela era filha de americanos, né? Então ela também era americana, mas ela morava no Brasil. E ela me ajudou muito também. Ela foi uma grande inspiração, assim. Então a música sempre teve presente no teu aprendizado? Sempre, sempre. Desde que eu nasci. O meu pai, ele sempre tocou violão. E ele é muito fã de Beatles, Rolling Stones e Bruce Springsteen, entendeu? Então ele... Você teve essa colher de chá em casa? Eu tive, exatamente. Se você não tem, coloca lá a música pra ouvir também, viu? Não precisa ter uma banda ao vivo, um cantor ao vivo como ela teve. É. Pra você desenvolver também, não tem problema nenhum. É. E qual é aquela música que você sempre cantou errado? Nossa. Tipo, em relation, assim. Ai, não. Ai, tem vergonha de falar isso. Não, fala aqui, tem que abrir o coração, vamos lá. Ai, meu Deus, abriu meu coração. Então, e essa música... Eu cantava assim, vocês vão saber que música é essa, tá? Eu cantava desse jeito. Aspyrics in a material world. Aspyrics in a material world. Eu não sei, cara. Como é que você vai escrever? Aspyrics. Você sabe escrever pra colocar na legenda? Aspyrics. Eu não sei o que eu tava pensando que era Aspyrics, né? Mas qual foi o certo, Lises? É, we are, acho que é. We are spirits in the material world. Quais palavras e expressões você aprendeu, assim, que você se lembra? Nossa, eu aprendi... Com letra de música. É difícil falar, né? Então, eu aprendi muito o quê? Gonna, gotta, gimme, lemme, né? As contrações todas. As contrações todas. O que é o ain't, né? Todas essas coisinhas eu aprendi com a música. Sem sombra de dúvida, tá? Teve uma palavra que eu aprendi também que é Reckless. Reckless Life. Que é título de música também. Que é título de música e até só a palavra mesmo Reckless. Que é de uma banda que se chama Australian Crawl. Não sei se você conhece. A música é... Throw down your guns Don't be so reckless Throw down your guns Don't be so reckless Throw down your guns Don't be so reckless E depois eu ouvi, antes até, eu ouvi essa mesma palavra uma música do Guns N' Roses, que é Reckless Life, né? I'm in a reckless life And I don't miss your response I'm in a reckless life And you know, it's my only fight E até eu cantava errado essa música, que é I lead a reckless life E eu cantava I need a reckless life Normal, normal. Acontece com todo mundo. Mas é possível, né? É, claro. I need a reckless life I lead... Não acontece em português? É. Não acontece em português? Bastante. Confesse. É. Entendeu? Se você entendia todas as letras Todas as palavras que são cantadas em português Que é o nosso idioma materno Eu tenho uma música que eu cantei Para, quer dizer, achar que não vai entender tudo em inglês é loucura Mas qual é que você entende de errado em português? Ah, gente, essa... Depois que eu descobri que eu tava cantando errado E muita gente depois comentou que cantava errado também Que é... Eu cantava assim, tá? Oh, Ana Jura Nossa, eu cantava Oh, Ana Jura E uma galera que eu conheci cantava Ana Jura E é Ana Júlia E agora me diga uma coisa Que música você acha mais fácil de entender Que é artista O mais fácil e o mais difícil? Vamos já juntar as duas perguntas E eu quero saber também porquê, né? Por que você acha que determinado artista é mais fácil, mais difícil? Eu não acho que um artista seja mais fácil, né? Apesar de que eu acho que tem artistas que são mais difíceis Mas é pelo estilo de música mesmo, sabe? Tem uma amiga que me falou Ah, eu acho super fácil entender as músicas da Adele Que é Adele, né? Mas eu acho que é pelo estilo de música dela mesma São músicas mais românticas, né? O andamento é mais lento Bem mais lento Então eu acho que as músicas lentas Elas são mais fáceis Uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar em inglês Que é Antigona É True Colors Da Cyndi Lauper Cyndi Lauper Né? Eu não lembro agora, né? I see your true colors Se não foi a primeira, foi a segunda Que eu aprendi a cantar em inglês Foi bem... Acho que a primeira que eu aprendi foi da uma da Madonna A Madonna tocou muito, né? Quando eu era garoto assim também Agora é difícil Bebezinho Quando eu era bebezinho Mas música difícil Acho que é o estilo mesmo Aquela música mais, né? Heavy metal, né? Ou até um rap Ou uma coisa assim Eminem É bem difícil Sim Muita gíria Muito regionalismo Coisas de um universo Mais específico De um grupo Acho que é complicado Mas eu acho que vale a pena também Se você gosta Claro Se você gosta Tentar investir, né? Claro Eu, assim Conforme eu fui crescendo Eu acabei me deparando com músicas bem difíceis de cantar Mas eu não desistia não, sabe? Eu ia... Não me cantava É, mas é importante Mas acho que é importante saber que São palavras e expressões que vão ficar restritas quase sempre àquele universo É, exatamente Não vai soltar uma expressão dessa Claro Em uma reunião Em uma outra situação Que não comporta Já estamos meio que respondendo a próxima pergunta Que é uma sugestão Que você daria para os nossos queridos seguidores Para praticar inglês com música Que... Que música? Música É, música Estilo É, estilo Para quem está começando Eu acho que tem que ser uma música mais lenta mesmo Assim, as músicas românticas Elas são bem legais Assim, porque elas são mais lentas, né? Tem uma música que eu amo Tem várias Que eu amo Eu anotei Posso pegar meu caderno Posso pedir ajuda dos universitários? Pode colar Pode colar Então, minutinho Meanwhile Hello da Adele Fácil Você conhece? Claro Eu tô nessa galáxia Tô na mesma galáxia que você Ai, meu Deus Então As músicas que eu indico Que eu indico Fica a dica Umas três Quatro tá bom, né? Acho que tá Tá Da Adele Aquela Hello Hello It's me Tem outra que eu gosto muito Que é mais antiguinha Que é do Red Hot Chili Peppers Olha, falei certinho, Lises? I guess you did Yeah Red Hot Chili Peppers, né? Que o nome é Under the Bridge A outra aqui Foi uma das primeiras Que eu te falei Que eu aprendi Da Cyndi Lauper True Colors True Colors Ótimo Tem uma que é bem antiga Mas ela é muito fácil Pra quem tá começando Que é Eternal Flame Conhece? Uhum Close your eyes Give me your hand Darling Do you feel my heart beating? Nossa, minha voz é linda! Close your eyes Give me your hand Darling Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? E tem... Posso falar só mais uma? Posso? Deve Tá Que é da Cristina Aguilera Com uma outra pessoa Que eu não lembro agora Que é Say Something Hum Não sei se você conhece Não sei se você tem que dar uma pressão E as músicas atuais Meu Deus, isso é Say Something I'm giving up on you I'm sorry That I couldn't get to you Eu vou deixar até as músicas aqui Na descrição desse vídeo, né? Depois as sugestões pra vocês Poderem praticar Depois procurar na internet, né? Uhum Agora Eu tenho um pedido pra você Faz Tagueia eu um pouco Claro, né? Tô doido por responder também Meu Deus Não, gente Agora eu vou taguear Olha que coisa linda, né? O Ulisses Então vocês vão ter que ir lá No canal dele E assistir Porque o Ulisses também Ele manja bastante de música E também, ó Toca a bateria Que eu lembro disso Tocou bastante na noite De São Paulo Toquei Vários anos Vários anos Vai ser interessante De ver Tudo que você Sabe Sobre música Thank you Então Vão lá ver Ok? Então tá, galera Espero que vocês tenham gostado Não deixem de praticar Sempre com música Porque música É simplesmente Tudo de bom Tudo de bom A Ana jura A Ana jura Tá? E não deixe também De dar um like Nesse vídeo Porque é muito importante Isso ajuda a divulgar O canal do Teacher L Vai ajudar também A divulgar o canal Do Ulisses Do Tecla Sap Deixe os comentários Aqui também De músicas que vocês gostam Que vocês gostam de praticar De repente a gente não falou tudo Não dá pra falar tudo Não tem como E também palavras Que vocês aprenderam Também Expressões Gírias Enfim Tá? Tudo que vocês quiserem Um beijo grande Vão lá agora No canal do Ulisses Tchau Valeu Valeu Take care now Bye bye then